Salve meus queridos, estamos aqui agora com o Monty in Blade Warband de novo com o mod Geekofuji do Japão, olha só que maravilha! Lembrando que já estamos quase tomando o Japão inteiro, bom, já foi o que, uns 60% do Japão? É, já foi bastante, e eu estou meio revoltado com os meus lords que não me ajudam, e bem dizer, eu estou fazendo tudo sozinho. Então, o objetivo de hoje é eliminar o clã Azakura, tem dois castelinhos só, e depois jogar um monte de dinheiro na mão do clã Mori que está em guerra com a gente também. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo, vamos lá para o cerco. Cadê aqui? Eu já vou direto na capital deles, a única que sobrou. Então, eles têm três castelos, tem esse aqui, tem a capital e tem o outro aqui, o castelo do Obama, a Casa Branca, e não mais, né? Esse aqui está sob cerco, eu já vou cerquear, cerquear é boa, hein? Eu já vou fazer um cerco aqui também, e tadinhos, né? Mas, eles serão melhor administrados por mim. E vamos lá! Lembrando que eu estou de arma nova agora. Bom, eu vou dar um pipoco no cara aqui, já... Nossa, eu já tomei, de graça. Nossa, tomei, tomei, tomado aqui, não foi... Vamos lá, gente, ah, esse aí, esse aí, esse aí... Opa, amigo, já foi o primeiro para falar. É uma nova essa lança aí, gente. É, que você está pensando que aqui é... Aqui nós... Ah, nós temos dinheiro na compra, né? Nossa, errei com esse tiro, jurava que tinha acertado. Não entendi como que eu errei esse tiro. Isso, gente, fiquem aí na frente, tá? Obrigado. Geralmente é isso que você... Olha o tamanho da menina. Olha o tamanho da criança. Olha o estrago que faz a menina. Vou ter que pegar o bastão que agora é close combat. Toma essa na cara aí. Pô, eu acabei ficando só com tropa boa, hein? Meu Deus do céu, olha lá. Fizeram uma... Se isso virar para mim, eu tô ferrado. Mas se não virar também vai tomar tanta paulada na... Ah, não, não trava, não. Nossa, eu matei dois de estocada de bastão. Meu Deus, é isso? Isso deve doer horrores. Olha só. Não, ter bato na cara é brabo mesmo, né, velho? Olha. Eu só não sei o que aconteceu que eu fiquei fraco de uma hora para a outra. Eu tomo 90% de dano a mais do que eu tomava antigamente. Não é possível. Não sei se depois que você chega no nível alto do personagem toma um downgrade ou tem um derrame. Opa, ó, ó. A cutucada não bateu tanto. Eu achei que ia bater mais a cutucada. Não, desce o sarvaco nele. Uap! Uap! Pô, eu gosto de jogar de lança, velho. Eu sei porque eu não tinha jogado de lança ainda. Eu acho que é porque eu encontrei a felicidade no bastão do... O poder. Vamos pela alcança lá atrás, ó. É, geralmente por isso não inventaram a lança. Dá licença, gente. Dá licença. Meu Deus do céu, vocês não entenderam ainda quem que manda nessa alcança, né? Aí eu ia mandar um pavalo aqui, ó. Ih, entrou aliado na frente. Olha, 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 olha o dano que eu tomei, cara. Puta que... Nossa, isso que me irrita, velho. Eu já tenho 8 de pele de ferro nesse personagem aqui. A armadura melhor que eu podia ter na loja. Eu tomo 18 de dano de um arqueiro mais bosta que tem no jogo. Ah, eu tenho muita raiva desse mod, velho. Meu Deus do céu. Tirando que o que me irrita mais nesse mod é o... Nossa, todo vídeo eu... Eu grito o pau. O que mais me irrita é o negócio da moral também. Eu tenho os pontos de moral, eu tenho o renome, eu tenho tudo e a moral vive baixa. Eu não posso ter mais de 200 tropas. Oh, meu boné, viu? Nossa, e essa festa do japa que tá acontecendo? Meu Deus do céu, eu tenho tanta gente morrendo na tela aqui, que tem até a poluição visual. Eu tenho que ver se dá pra diminuir isso, cara. Porque olha, é público, né? Nossa, eu botei uns 4 seguidos aqui. Vocês tão tendo um problema aí, gente? Como é que eu vou resolver pra vocês aí? Eita! É onde o Steel nasce, velho. Mano, eu falei que eu ia resolver hoje. Aí, eu tomei um hit do cara de costa. Aí, outro hit, fantasma. Foi tudo vazio e... Tem um cara experimentando aqui. Não, não, dá uma olhada no naipe do arqueiro que me deu 18 de dano. O cara nem japonês é. O cara não sabe nem o que ele tá fazendo aqui. É igual vaca no pote. Ninguém sabe qual foi para lá, mas ela tá lá. Eles podiam andar tudo junto, né? Não precisava ir de pouquinho, pouquinho. Nossa. Eu não sei... Nossa, esse cara morreu. Morreu abraçado no pilarzinho. Tá sumindo. Foi pro céu. Vá com Deus. Ó, alma. Morreu no campo de batalha. É um herói. O cara é metendo bala ali, ó. Vamos montar o placar do ser. Ah, não dá pra abrir. Vamos lá. Mano, a cavalaria desse jogo, acho que é as melhores tropas que tem. Mesmo desmontada, ela faz um estrago. Eita, invadiram. Eita, tomou. Eita, vamos ver aqui agora. Eita, o arqueiro tá apanhando. Eita. Caramba, o cara tá soldando um samurazaiado aqui, ó. Ui, nossa, esse morreu agonizando. Caramba. O cara merece uma promoção. O galinho parou, tá? Vamos subir. Ixi, já tem gente aqui, já? Caramba. O pessoal tá... Eu tô brabo aqui. Amigo, não tenho uma boa notícia pra vocês, não. Realmente. Ó, ó, ó. Errou. Errou a primeira. Estocou. Nossa, enfim. Não, vai pra cima que é mais fácil. Não fica tentando... Nossa, deu a primeira. Deu a segunda. Rapaz, mas dois tempos. Nossa, esse cara... Esse cara tá... Tá melhor que eu no cerco, velho. Meu Deus. Olha. Olha, cortou o jugular do cara. Ixi, tentou dar uma bastanzada, bateu na parede. Mas é burro. Ih, tá batendo o parceiro. Um do ninja deu só... Só deu o chefe final. Beleza. Eu perdi... Eu venho... 20 mortos. Tá bom. Eles perderam... 400 de teleco-teco. Eu não posso tomar um tiro, que é um tiro eu morro. Eu sou feito com papel higiênico molhado. É, mas... Isso aqui é a certa também. Qual que você quer aí? Ah, não vai recarregar a arma. Ah, não vai recarregar a arma. Ai. Chape. Ai, meu Deus. Temos um arqueiro ali. Não, vai de lã. Puto cara. Tomou uma bala na boca. O cara tomou uma bala na boca lá de trás. Você é louco. Ai. Ai. Ai, tem um arqueiro lá no fundo. Opa. Opa. Erraram. Opa. Agora vamos para a esquerda. Opa. Nossa. Tomou uma bala na boca. Esse aqui também doeu. Ai. Tá bom, né? Tá bom. Ah, estou livre. Já tinha um tiozinho preso. Coitado. Vai embora, cara. Não dá nada. Tinha um tio preso. Nem sabia que o cara estava preso ali. Eu vou pegar aqui. Ah, eu vou pegar as melhores tropas aqui. E... Só para dar uma re... A vida no meu exército. O Tomo Oficial. Veterano. Samurai. Ai. Eu vou pegar... Ai, eu vou pegar tudo. Até o... Vou pegar até no talo aqui. A moral vai ficar baixa mesmo. Já sempre é baixa. Então, não tem... Nossa, gente. Eu vou dar um... 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 Um jump cut aqui. Porque vai demorar. Bom, beleza. Já consegui fazer um exército gigante. Eu não preciso pegar os itens de batalha. Eu não preciso pegar nada. Eu estou... Rico. Que dá medo. Os meus lords. Eles não me ajudaram em nada. É a terceira campanha que eu tenho que não tenho um lorde para me ajudar. Cara, isso me dá muita raiva. Saquear aquele negócio. Saquear... Só para mim. Ah, não estou nem aí. Ah, pessoal. Não me ajuda em nada. Gerenciar a cidade. Transferir. Não. Não. Como... Como você é burro, cara? Não. Você fala de um jeito burro. Eu não devia ter. Vou pegar aqui quem tem mais... Mais número. Vou jogar para lá para ficar mais fácil. Também não posso deixar de se proteger. Pelo menos para ganhar um tempo até eu... Eu chegar para ajudar o cerco. Já está bom também. Vamos... Deixa eu dar uma olhada no castelo. Sempre é bom você dar uma olhada no castelo. Que às vezes fica aqui, ó. Está vendo? As mulherzinhas, tadinha. Mas você pode pegar... Resgate. Nossa, quase que eu dei uma muqueta. Você pode pegar resgate nela ou só... Libertar. Eu liberto. Eu liberto porque, olha só. O que eu tenho no caixa. Ah. Stonks, rapaz. E aí? E aqui? Não. Isso fora o que eu peguei. Quer ver? Meu inventário. Ah, deixa eu ver no mercado rapidinho. Comprar a comida. Deixa eu vender essas. Vamos pegar arroz. Pegar peixe. Pegar mais arroz integral. Sachicha. Porco. Miúdo de peixe. Eu tenho 700. Caramba. É muita ostentação. É a espada dos abusa. Está vendo? Nossa. 39. 49. 31. Não. A minha é melhor. 57. 68. Está vendo? Eu não tenho o que... O que eu comprar? Armadura. Olha. 54. Poxa. Nossa. Pode só falar. 56. Fantástico. 58. É. Também não vai ter, né? Seu elo perdido das coisas que eu procurei e não achei. Luva. 9 de proteção. Essa aqui tem 6. Ah. 21k aí, ó. Tó. 21k. Eu não quero. Nossa. O que é cavalo? Eu achei que eu não precisava de luz de cavalo, na verdade. 43. 54. Vem descavalir, né? Vem descavalir, né? Depois eu organizo isso aqui. É, também não vamos nos preocupar com... Ela ficou com 35 tropas. Meu Deus. Que pouco, hein? E vamos aqui, ó. Deixa eu ver se eles... Se os coisos tomou... Aí, ó. Camiochi tomou. Só sobrou esse castelo pra eles. Aí é um castelo que tá todos os lordzinhos aquados. Coitado. Com medo. Não. Relaxa. Eu... Eu pego ele pra nós. Bom, beleza. Vamos lá. O último cerco. Eliminar esse clã. Será que deu tempo de eu recuperar a vida? Ah, recuperei bem. É, se eu não tomar um tiro e perder 90% da vida, igual sempre acontece... Eu também vou atrás dos meus... Dos meus... Meus bichinhos. Bichinhos. O meu soldado só chama de bichinhos. Ó, morreu um. Pessoal tá tomando na palaqueta aqui. Tô escutando. Vamos, 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 vamos. Antes da gente entrar, mais estrago a gente faz. É, vocês têm que perder essa síndrome de Michael Jackson que vocês têm, viu? Meu Deus, zé. Que... É, eu acho que é o pior arqueiro que tem no... No jogo. Nossa, que ódio que é dentro desse mod. Não, mentira, eu gosto, mas... Eu espero que eles tenham corrigido algumas coisas no Dime or Edit, porque eu tô pensando em jogar depois dele. Pô, não corre não, velho. Eu não gosto que corre. Pô, também, bem feito. Tô com uma estocada na... Na... Na buchada. Como vocês estão atirando, gente? Não tem ninguém ali. Nossa, mas da onde que... Será? Será? Puta, achei que eu tinha acertado, mas não fui eu, não. Meu boné. Vamos, 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 vamos. Cadê, cadê, cadê? Nossa, olha esses camponeses com coisinhas na mão. Olha que dó, velho. Ah, que dó escambau também. Ah, ninguém mandou. Nossa. A pontaria não tá muito... Não terminou de carregar. Agora que eu terminou de carregar, o cerco acabou. Será que eu acho que tem uma brecha pior? Agora não mais, não fechada. Aqui é uma brecha. É bom que essa lança aqui, a gente não precisa muito... Rapaz, não vai jogar pedra aqui não. Isso. Não precisa mirar muito com ela. Ela tem um ataque meio que amplo. Nossa, mas eu não tô acertando um tiro nesse cerco. Gente, atrás ali, olha. Bom, vocês não veem o vejo. Olha a estocada na cara. Nossa senhora. Vou furar mais rápido. Deixa pra mim, deixa pra... Vamos dar uma bastãozada aqui e já era. Ah, nossa, até que enfim eu matei um. Está estocada na cara. Opa, errei. Estocada na cara. Acertei. Estocada na cara. É bom que eu estou subindo o meu nível de armas de haste. Uma cutucada no rabo. Ah, passou, passou, passou. Essa dá uma cutucadinha. Será que isso aqui funciona no cavalo? Eu não testei essa manutenção em batalha normal ainda. Recarrega a arma aí, parceiro. Pode recarregar o que a gente espera. Ah, eu vou achar uma brecha aqui, hein? Rapaz, aqui... Oh, amigo. 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 Amigo, não. Vamos para lá, amigo. Você está no lugar errado. Está lá, amigo. Isso, você está indo bem. Vai, vai, vai para lá. Vai. Oh, brother. É para o seu bem. É isso. É, relaxa, tá? Foi melhor assim, cara. Você ficar ferido nesse tempo e espaço aí não ia te fazer bem. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu, velho. E aí, gente? Deixaram... Não, 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 não. Fizeram uma chacina aqui dentro, velho. Nossa. Nossa, coitado. Vai ser meu prisioneiro. Lugar errado, hora errada, parceiro. Você também. Ai, ninguém manda ser meu inimigo. Nossa, eu perdi. Tropa pra caramba, mas eu vou pegar aqui só os que eu vou usar. Só que eu vou pegar só os que eu vou usar, mas tem uns oficial aqui que eu não resisto, cara. É uma trampa para você fazer tropa oficial, poxa. Aí você vê eles prontinhos aqui, ó. Puxa, a vida dá até lá. Tá bom também. E... Pronto. Olha só. Depois eu vejo para quem que eu dou isso aqui. Não vou dar para ninguém, eu vou pegar só para mim. Clanshi Masu declarou guerra a eu. Quem que é o Clanshi Masu? Eu nem sei aonde fica o Clanshi Masu, gente. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. É vocês? Não. É o Kita, Miyoshi. Kamako também. O Clanshi Masu também está em guerra comigo também. O que é que esses caras vêm fazer aqui, velho? Clanshi Masu? Puxa, esse é grande. Esse aqui é parrudo. Bom. É, olha só. Esse Clanshi Masu, se eu não me engano, foi onde eu comecei. Ok, vamos lá. Eu vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Eu estou em guerra. Clamori, Clamioshi. Mano, eu não sei quem... Qual Lorde meu está saqueando essa Zila? Clamquita, Clamori. Deixa eu ver quem que é o Man da Chuva de lá. Ok. Mori, Gan de Shogun Mori. É, faz sentido. É o Damiô de Hiroshima. Vamos... Eu vou lá para Hiroshima. E eu vou jogar uma bolada de dinheiro na... Na cara dele. Ver se ele aceita a trégua. Bom, vamos... Eu vou agora... Dar um pause aqui, tá? Até chegar lá. E talvez a gente vê a notícia que o... O Clã Faz a Cura não existe mais. Eu falei... É, meu amigo. Esse foi o Clã que durou menos tempo. Durou um episódio aqui. Contra eles, coitados. Bom, mais um para a vala. Mais um para a vala. Só tem que falar isso, velho. Deu mole e caiu duro. Não tem nada aqui não, rapaz. Ah, e Hiroshima. Chegamos. Cadê o Manda Chuva aqui? Grande Shogun aqui, ó. E aí, Joe? Vamos conversar eu e você aqui, ó. Tete a tete, parceiro. Tem o dobro das tropas dele. Tudo bem? Oh, vamos fazer as paz aí. Sim, estou cansado. Você nem lutou contra eu, cara. Meu Deus do céu. O cara ganhou. Declarou ganho. Só porque tinha que declarar mesmo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixar de ganhar. Pelo menos por enquanto. Olha só. Já fiz as pazes com um já, ó. Agora eu vou lá no outro, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Achei o dono dos porcos, ó. Vamos conversar com ele. Ah, não. É normal perder tropa. E aí, Joe? Vamos conversar aqui. Eu e você. Eu e você. Eu e você. Aqui, ó. Tete a tete. Declarou guerra contra o meu reino. Eu e eu vim aqui de direção de satisfação, bro. Vamos fazer as paz. É, pronto. Ó, dinheiro não é problema, meu bom. Ó. Aí, ó. Ó. Pega esse dinheiro aí. Investe um pouco. E vê se você tem uma chance de sobreviver contra eu. Você não tem. Você não tem. Pronto. Já não tem guerra mais com ninguém, gente. Então o próximo episódio é a... Vai ser a purificação dos lords. Tá? Então eu vou... Dar uma ajeitada nos meus companions também. Que tá precisando. Tá feio aqui. E... Ajeitar minhas tropas também. Tá feio pra caramba também. Esse monte de tropa. Tudo esquisito. Nossa, tem esses dois tiozinhos aqui, hein? Que dó, velho. Eu tento jogar eles num lugar pra eles se escapar. Só que não dá pra libertar. Eu achei errado não dá pra libertar os lords. Mas... Ó, whatever. E... Rapa de sushima. E é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Você viu que eu quero paz. Eu sou um cara... Paz e amor. Eu sou... Ó. Só quero ficar na minha de boa. E ajeitar meu clã pra depois matar todo mundo. É bem isso. Então, gente. Eu vou ficar aqui. Um beijo e um queijo pra vocês. E até a próxima. Falou! E até a próxima. E até a próxima.